A institucionalidade do setor era toda estatal, então você ficava com a geração na União, as distribuidoras na mão justamente dos estados. Mas isso agora mudou, quando houve a privatização promovida pelo próprio governo Fernando Henrique, na verdade, então, essas distribuidoras, que justamente a gente vai entender por que, era a crème de la crème, elas, na verdade, foram privatizadas, na verdade, e o nosso problema, que então era a questão da geração e da expansão de investimentos, a gente não resolveu, então o governo ficou com um problema e privatizou aquilo que chegava até nós. O que é a distribuição? A distribuição é um elo essencial, é fim de cadeia do setor elétrico inteiro, porque justamente a gente tem grandes geradores, sobretudo o Brasil, esse país de dimensões intercontinentais, e a gente, graças às linhas de transmissão, então, a gente carrega volumes, vou dizer assim, de energia numa tensão muito, muito elevada. Então, para chegar para a gente, isso vai chegar numa subestação, que tem alguns lugares da cidade, está muito protegidos, a tensão ali é muito alta, tá? Quando a gente visita uma subestação, a gente tem que estar vestido adequadamente, a gente tem que estar com bota, a gente tem que estar preparado, tem uma série de instruções que tem que seguir, não pode entrar, inclusive, né? É um problema sério, inclusive, com furtos e tudo, tem gente que entra e morre, né? E tem, depois a gente fala da questão do trabalho também, tá, Antônio? Trabalhadores não devidamente preparados morrendo também. Mas, então, a distribuição, então, é isso, baixou esse nível de tensão nessa subestação, e a partir daí, ela está nessa subestação, tá? A distribuidora está controlando ela. E a partir daí, então, a mais baixa tensão vai chegar a energia para a nossa casa. Então, a distribuidora, essencialmente, o serviço dela é cuidar desse fio, né, de média e baixa tensão que vai chegar até a nossa casa. Isso é histórico, sempre foi assim. O que muda agora com essa grande revolução tecnológica da energia eólica, da energia solar? É que a distribuidora realmente, ela teve, ela passa a ter um papel muito importante e muito relevante, que é no sentido que o papel dela se complexifica, porque agora não é só ela entregar aquela energia, aquela eletricidade que vem chegando da subestação, e aí é unidirecional, mas agora ela está recebendo, e aí é muito hoje em dia, é a eletricidade que é gerada pelos telhados, né, que é gerada em pequenas usinas solares. Então, ela agora tem que administrar tudo isso, ela tem que ter um equilíbrio de rede sem nem sempre saber o que está, né, com antecedência, quanto que está entrando, quanto vai ser consumido, quantas pessoas estão gerando, tá? Então, é difícil para a distribuidora, e o papel dela realmente se complexificou. E ela tem um papel muito importante a jogar, não é? Eu acho que realmente não se trata de vilanizar a distribuidora, porque ela tem um papel muito importante mesmo, de congregar e de reunir certos serviços. Agora, a gente tem que adaptar a distribuidora, né, à realidade que se transforma, e, sobretudo, adequar o setor inteiro para as necessidades dos consumidores, né, porque isso aqui é o quê? Não é um jogo, né? Isso aqui é um serviço todo estruturado, que pega recursos, transforma a energia, né, desmata, polui e tudo isso, e leva. Isso aqui é um combustível para o funcionamento da nossa economia e como a gente se estruturou de forma urbana. É essencial, a gente tem que cuidar disso, mas isso não pode virar um negócio que tem finalidade em si mesmo, não faz sentido algum, né? A finalidade da gente aqui, do setor de energia, é alimentar as atividades produtivas, é dar qualidade de vida para as pessoas. E isso agora é cada vez mais vital, né, em umas ondas de calor, em ondas de frio, né, como é que a gente se comporta? Aqui no Rio é dramático, né, quando tem ondas de calor agora, o corpo humano, a partir de 50 graus, pode colapsar. E, na verdade, está feito para... a gente não é feito para isso, né? Então, quem são as pessoas que vão estar vivendo em ambientes que não têm árvores, né, que são mais quentes, que a energia cai com frequência, tá? São essas pessoas, né, que estão lá, né, nessas condições mais precárias. Então, a distribuidora tem que olhar também para essa realidade. Então, ela tem que se adaptar às tecnologias, tem que se adaptar a todo mundo, inclusive, né, a transformação mesmo do clima que ocorre e ecologicamente, né, o desequilíbrio do planeta, e ela tem que se adaptar a essa questão socioeconômica brasileira, né? Não tem carta branca, não. Isso aqui é muito sério. A gente está numa situação de pobreza energética no Brasil, né? Quase 50% das famílias com problemas seríssimos, tá? Mas acabei me estendendo. O papel da distribuição é esse. Quer dizer, é entregar aquela energia numa tensão que chega até o consumidor final. Hoje em dia, ela é a única que faz isso? Ela é a única que faz isso. Mas não necessariamente, as linhas são dela. Mas não é o consumidor, tem muito consumidor agora que não precisa mais comprar através da distribuidora, que é o famoso mercado livre. Então, a distribuidora, ela também tem esse problema agora, porque ela não sabe exatamente quantos serão seus consumidores, né, e quem ela deverá atender, tá? Então, você tem os consumidores, né, a gente que é pequena ainda, não. Mas a corrida do Ministério, nesse momento, é uma das principais agendas, na verdade, é essa abertura do mercado livre, para todo mundo. Aí, a distribuidora tem um problema, tá? Porque ela não sabe qual vai ser o mercado consumidor dela.